Quem nunca levou um bato d'água na cabeça? Um bato d'água, um bato de emburro. Quer dizer, lá é um matuto com um bato na cabeça. Tua mãe se matava com um bato na cabeça. Tua mãe ficava se martando, botando água pra tudo tomar banho, lavar roupa e tiver gente mal com o cabelo do matuto. Queria jeito na vida, mano. Só matuto mesmo. É as origem da rede, moço. Não tem vergonha, não. Tu lembra tua mãe? A mãe de quem raptoalga na cabeça aí? Muita gente raptoalga na cabeça, ei. É um... Pessoas com cabelo ficam meio torto, mas querem reir. Pronto. Mestre da bexiga, menino do emburro. Vai botar água na cabeça mesmo. Quer saber? Ele leva os emburros pra casa na cabeça. Tô nem aí. Tamo junto. Oxe, olha o doido com um bato na cabeça. É. Tua mãe se matava, botando água na cabeça pra tu tomar banho e lavar roupa, cara do rato. Se matava. Aí tinha gente dizer que era um doido. Tua mãe se matava. Aí tu nunca pegou tempo ruim de tá água na cabeça. E os galão aqui que o ombro do cabelo ficava lascado da vida aqui, ó. Todo inchado, botando no galão. Eu leva na cabeça mesmo. Acho ruim te achar. O bicho é doido mesmo. Olha isso. Boa noite.